Considerem constitucional a dívida contraída para a criação da empresa de pesca de Atum, Ematum, órgão de Justifica, à medida com o fato de ter sido violada a Constituição da República e com graves consequências jurídicas. No acórdão de 18 páginas, o Conselho Constitucional posicionou sobre a legalidade do empréstimo contraído para suportar as operações da empresa Ematum. O Conselho Constitucional entende que tanto as garantias, assim como o empréstimo em si, não obedeceu a procedimentos legalmente estabelecidos. Neste contexto, o Conselho Constitucional declarou a nulidade dos atos inerentes ao empréstimo contraído pela Ematum, Sociedade Anónima, e a respectiva garantia soberana conferida pelo Governo em 2013. Leste na última página do acórdão datado de 3 de junho, rubricado pelos juízes conselheiros daquele órgão de soberania. E para destacar ou para comentar em torno deste assunto, temos convidado o jornalista Aurelvo Lapucheque, alguém ligado à economia. Aurelvo Lapucheque, muito boa noite. Como é que recebeu esta notícia como cidadão moçambicano? Muito boa noite, Julião Job, muito boa noite, caro telespectador aí em casa. De facto, num dia como este, terça-feira, 4 de junho, este está com certeza a ser o assunto mais debatido em várias esferas. Eu, como cidadão moçambicano, não estou efetivamente alheio a este debate e é nesta qualidade que vou procurar tecer alguns comentários em torno especificamente desta decisão do Conselho Constitucional, não na perspectiva jurídica, até porque não é essa a minha área de formação, mas indo substancialmente para esta que foi a decisão do Conselho Constitucional e olhando para o contexto em que ela é tornada pública, como bem referiu, o acórdão foi azarado a 3 de junho e hoje, 4 de junho, estamos efetivamente a ter conhecimento do conteúdo. Algumas notas de destaque neste acórdão. Primeiro, é que argumentam os juízes conselheiros do Conselho Constitucional de que aquela que é a competência da Assembleia da República no sentido de cabe a ela emitir, parecer, sobre os avalos, garantias aprovadas pelo governo, não foi observado. Ou seja, este crédito, este empréstimo feito, obtido para suportar as operações da EMATUM, devia ter passado pelo crivo da Assembleia da República e, se estamos bem recordados, isso não aconteceu. Isso é um ponto. Por outro lado, destaca a questão do limite fixado pela lei orçamental para emissão de avales e garantias do Estado. Isso não estou a erro que na época, na altura da obtenção dos empréstimos, naquele ano estava fixado em volta de 5 milhões de dólares quando o montante global do empréstimo da EMATUM extravasava de longe, por demais, este montante que aqui estou a referir. Então, recebendo esta notícia como cidadão moçambicano, não restam sombra de dúvidas que se trata de uma vitória para as organizações da sociedade civil. Foram elas, em primeira instância, desde que foi despoletado tudo isso, que pressionaram as instituições de justiça, neste caso particular um órgão de soberania, que é o Conselho Constitucional, recolhendo as várias assinaturas para a posterior deposição do dossier no Conselho Constitucional, este que, por sua vez, reuniu, deliberou, e temos aqui a decisão. E que repercussão isto pode ter a nível internacional? Bom, antes de irmos para a repercussão internacional, é interessante olharmos para o contexto em que este acordo é tornado público. Se estamos recordados, na última sexta-feira, o Governo, através do Ministério da Economia e Finanças, tornou público um acordo que dava conta de que chegou a um novo acordo de princípios no quadro das renegociações, no sentido de reestruturação da dívida pública, sobre aqueles que são os títulos da dívida, particularmente da Ematum, que se chegou a um novo acordo que desindexava as receitas fiscais derivadas da exploração do gás para fazer face ao estoque da dívida pública, falo do pacote referente apenas à Ematum. Atenção, não estamos a falar do montante global da dívida comercial não declarada dos 2,2 mil milhões de dólares. Estamos a falar apenas da Ematum. Então, quando surge essa notícia, parecia haver aqui um alento, tendo em conta aquelas que foram várias as vozes reivindicativas, no sentido de que as receitas do gás estavam hipotecadas. Quando o Governo surge com esta boa nova de que não vão ser usadas as receitas fiscais do gás para pagar pelo menos este serviço da dívida da Ematum, parecia, então, havia alento. Entretanto, surge já esta semana esta nota do Conselho, esta corda do Conselho Constitucional que deixa o Governo de mãos atadas. No que tange a dívida da Ematum, o Governo, legalmente, não pode fazer mais nada. Já não há como onerar, não há como desembolsar o que quer que seja para pagar esta dívida, porque este ato, pelo Conselho Constitucional, foi declarado nulo. Então, é esta a primeira repercussão a nível nacional, no sentido de que o Governo, as negociações automaticamente param. Mas o parar não quer dizer que aqueles que são detentores dessas dívidas, que esses credores não vão recorrer a outras instâncias para reaver o seu dinheiro. Afinal de contas, são títulos de créditos, existem pessoas que investiram o seu dinheiro e vão querer reaver o seu dinheiro. E de que forma isto pode ocorrer? Prosseguindo um pouco no âmbito, então, da repercussão a nível internacional, infelizmente, Moçambique fica com a fama de caloteiro. Vamos ficar com a fama de caloteiro, vamos ficar com o cenário de alguma espécie de insegurança ilegal, num contexto em que o investidor detém um crédito, detém dívida, é credor de Moçambique. Uma instituição nacional declara nulidade de determinado ato e, a partir daí, Moçambique está impedido de pagar. Não ia transportar isto para outras analogias, mas é, de facto, assim que aconteceu. Uma instituição nacional declarou nulo determinado ato e, a partir daí, Moçambique, efetivamente, não, neste momento, o Estado moçambicano não recai sobre ele a responsabilidade de fazer o pagamento desta dívida, particularmente, para este pacote da Ematum. Aliás, no passado, já se falava de que, no âmbito do due diligence feito pelo banco envolvido nesta operação, teria sido solicitada uma firma de advogados que operam no país que, por lapso, teriam deixado passar esta importante nota, digo importante, porque são nestes argumentos que o Conselho Constitucional se está a socorrer da questão de se ter violado o crivo da Assembleia da República, estas dívidas não passaram pelo crivo da Assembleia da República e depois a lei orçamental. Entretanto, esta firma de advogados, como citei, deu um parecer favorável ao banco junto do qual Moçambique estava a montar esta engenharia financeira para obter o crédito para suportar as operações da empresa, neste caso, de pesca de atum e não só, falou-se depois de algum processo de segurança envolvido no escopo desta mesma empresa. Foram necessários arrastar-se cerca de três anos para chegar a esta conclusão ou, quer dizer, chegar-se a dizer que esta dívida é inconstitucional. O que é que tem a dizer sobre esta questão? Bom, é, em algum momento, é, em algum momento, lamentável. na medida em que haviam outros atores que, dado o seu posicionamento, poderiam ter a iniciativa de demandar esta ilegalidade, mas tivemos já de organizações da sociedade civil, a forma como, sob o ponto de vista de comunicação, foi gerido, quer o escândalo, quer o escândalo da dívida, a forma como foi gerido posteriormente o próprio dossiê, sob o ponto de vista financeiro, quando falo de aprovações que tiveram lugar em sede do plenário da Assembleia da República para a incorporação desta dívida para efeitos de contabilidade na conta geral do Estado e, ao fim de três anos, a arrastar-se esse processo, temos, efetivamente, o Conselho Constitucional que, diga-se, pelo menos no território nacional, as decisões emanadas pelo Conselho Constitucional são irrecorríveis. então, estamos a dizer que esta declaração de nulidade vinda depois de três anos, depois de toda esta gestão, ainda que na voz dos dirigentes do Estado tenhamos ouvido aquilo que sempre foi uma espécie de respeito pelo princípio de separação de poderes, no sentido que o Executivo está a agir dentro daquele que o seu escopo legal, dentro daquele que o seu arcabouço jurídico e deixou as instituições de justiça, neste caso, a Procuradoria Geral, incluindo agora este próprio órgão de soberania que é o Conselho Constitucional fazer o seu trabalho, mas ainda assim eu tenho cá para mim que era possível ter sido feita uma melhor gestão, não precisávamos de chegar a este ponto e repiso neste ponto por quê? Por conta do comunicado emitido na última sexta-feira pelo Ministério da Economia e Finanças que falava justamente sobre a reestruturação da dívida, neste caso, do referente a Ematum, aliás, não várias vezes tivemos na voz do titular da pasta da Economia e Finanças o economista Adriano Malian a referenciar-se sobre esta questão da necessidade de reestruturar das negociações na perspectiva de reestruturar a dívida pública moçambicana para trazê-la a níveis sustentáveis e hoje temos efetivamente esta decisão do Conselho Constitucional que declara nulo aquele alto. Portanto, foi um negócio no qual a contraparte do banco que se envolveu para ceder este crédito, diga-se que não, montante qualquer. Estamos a falar de qualquer coisa como 850 milhões de dólares hoje vence numa saia justa. Porém, como referenciei antes, há que alertar aqui para um aspecto. Tendo em conta as salvaguardas que foram feitas no contrato, houve aquilo que foi definição entre as partes de qual legislação se recorreria em caso de litígio. e pelo menos citando este comunicado que venho referenciando, o acordo que existe é de uso da legislação inglesa. Então, quero acreditar, não sendo do meu domínio questões jurídicas, mas quero acreditar que os credores, perante esta notícia, não vão ficar de braços cruzados. Os detentores dos títulos daquelas dívidas, não da dívida, particularmente da hematurno, vão ficar de braços cruzados, vão querer reaver o seu dinheiro e a partir daí poderemos assistir a batalhas judiciais em outras instâncias, em outras esferas. Mas ressalvar também que neste processo o governo moçambicano não está a andar, vamos assim dizer, não está a andar sozinho. Contratou, tenho conhecimento do contrato com grandes empresas, pelo menos reputadas no mercado internacional, de assessoria, quer só do ponto de vista legal e não só experientes nestas matérias também de renegociação de dívida e são estas empresas que estão a emprestar algum saber ao governo para melhor se posicionar neste contexto. E acredito que são estas instituições que vão continuar a assessorar o governo, tanto quadros também nacionais, no sentido de encontrar saídas aerosas para este processo. Porque uma coisa é clara, a imagem do país depois dos escândalos de corrupção e agora com este contexto do calote fica efetivamente do seu ponto de vista da reputação uma má imagem. pedem emprestado dinheiro e não pagam. Em qualquer parte do mundo isso é algo, vamos assim dizer, não servem-se a fazer. Ora, eu vou lá pro xeco, muito obrigado por estas...